Olá pessoal, olha as imagens é do canal Drone Potiguar, é do veleiro que foi localizado com o corpo dentro. Ainda de acordo com os peritos, a morte teria acontecido nos últimos dias em fevereiro, mais de um mês antes do barco, ser encontrado por pescadores a 26 quilômetros da costa Potiguar. O corpo não tinha nenhuma lesão traumática ou machucado, o corpo já se encontrava mumificado, mas totalmente preservado, disse a perita Elaine Cunha. Apesar disso, não foi possível fazer a identificação por digitais. Por meio das análises químicas, os peritos constataram que o homem teria morrido por falta de água e comida. Esse primeiro laudo já foi enviado às autoridades competentes. Ele teria morrido há cerca de dois meses, em fevereiro. Não podemos precisar o dia, mas o mês e o ano sim. Foram feitos rigorosos exames e observamos que ele teve extrema desidratação. Não foi observada nenhuma lesão que leva a uma morte com suspeita de violência, afirmou o perito Fernando Marinho. De acordo com o profissional, a família da suposta vítima já foi contactada pelo consulado italiano e vai enviar material genético para comparação do DNA. O veleiro Monami FS foi encontrado em alto mar, deriva a 26 quilômetros da costa de Natal, no dia 7 de maio. E aí, conforme vocês podem observar, nas imagens, agora para o vídeo, mais uma vez, lembrando que essas imagens completas estão no site, ou melhor, no canal Drone Potiguar, que a gente utiliza essas imagens só para demonstração rápida aqui, com relação ao veleiro que se encontra no alto mar. A identidade foi localizada, os documentos também, mas querem saber também, as investigações, se tinha mais alguém dentro do veleiro, se realmente tinha pessoas, quem sabe, outras pessoas que estavam também navegando dentro dele. Ou se esse cidadão, que infelizmente veio a óbito, e já tem suspeitas, e que seja um italiano, conforme as informações dos peritos, é que aponta que seja do italiano Stefano Magnani, de 52 anos, cujos documentos foram encontrados dentro do barco, segundo o perito Fernando Marinho, a altura 1 metro e 83 centímetros, e a idade aproximadamente entre 50 e 55 anos. Levam a crer que se trata da mesma pessoa, no entanto, até o momento, o órgão não recebeu material genético da família para poder fazer o exame de DNA, mas foi solicitado, e aí as investigações, certamente ainda estão em andamento. A gente está aguardando, de forma até ansiosa, para saber o desfecho dessa história, o que realmente as investigações apontaram. Então são essas imagens, vamos aguardar o resultado, para ver o que aconteceu. A gente está aguardando, e aí as imagens, vamos aguardar o resultado,